Agora a gente fala da nossa capital, mesmo sem a tradicional queima de fogos na Lagoa da Bampulha, o cartão postal de Belo Horizonte, né? Foi a escolha de alguns belo-horizontinos para receber 2022, foi lá. Ah, uma passada lá vamos, uma voltinha lá, só para ver o que tem dos clubes particulares, né? Porque o brilho da noite toda ficou por conta das comemorações nesses locais fechados, nos arredores da Lagoa. Vamos lá, vamos ver. 2022 nem tinha chegado, mas os fogos de artifício já coloriam o céu cinzento de Belo Horizonte. E foi só o relógio marcar meia-noite para o espetáculo ficar ainda melhor. Teve gente que começou o novo ano dançando. Mesmo com a chuva, muitas pessoas vieram passar a virada na orla da Lagoa da Bampulha, que neste ano não teve a tão tradicional queima de fogos. O show pirotécnico partiu dos clubes e bares no entorno da Lagoa, que abriram as portas para receber os convidados para a festa de Réveillon. Ério aproveitou para acompanhar tudo de perto com a mulher e os filhos. Trazer o menino para ele acompanhar a primeira vez, né? E também para tentar esquecer um pouquinho dessa pandemia, das coisas que estão acontecendo. E o que esperar desse ano novo? Nós esperamos que tenha mais aceitação, né? E que a gente continue lutando e perseverando e tomar os devidos cuidados até que apaziga a situação. E que tal enxergar 2022 com outros olhos? Com bastante alegria, com bastante esperança, né? E força para continuar. Assim seja.